Tá começando mais um resumão de informações e opiniões aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um conteúdo referente ao Bahia. E antes de começar, queria pedir seu apoio rumo aos 49 mil inscritos, seria muito bacana contar com você como novo integrante da família SBTV, caso você ainda não faça parte. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações, além, é claro, de deixar o like para redirecionar esse conteúdo para mais torcedores tricolores. Primeiro comentário que eu queria trazer aqui do André Galindo, ele que trabalha na Globo, trouxe aqui um comentário interessante. O Bahia mudou de estágio, de nível, de escalão, de grau, de degrau no caso, de patamar. O ano zero realmente passou. Quem habitava o mesmo andar do Bahia talvez agora tenha que se acostumar a tratá-lo como o ex-rival. A ver, não é feliz ano novo? Não, torcida tricolou. É feliz nova era. Não é feliz ano novo, não, turma tricolou. É feliz nova era. Repetindo o que publicou o André Galindo aqui no seu Twitter, em relação às últimas informações e, claro, a todo esse aparato e situações que vão acontecer nesse mês de janeiro com o Bahia. Pré-temporada em Manchester, briga forte no mercado, recado aos times do Eixo Sul-Sudeste e para todos os clubes do Brasil, que o projeto do Grupo City com o Tricolor de Aço está começando de forma, agora talvez de forma concreta, já que o ano passado não temos esse recado que parece que começa a ser projetado. De um ano com expectativas positivas de ser um ano estável e de novas conquistas para o Tricolor de Aço. Falando sobre o mercado da bola, últimas informações resumidas sobre as novidades do Bahia envolvendo o mercado de transferência. Então fica ligadinho que vou resumir para vocês. Centro avante com currículo invejável e história numa seleção sul-americana com gols em Copa do Mundo e grande destaque na Europa, segundo o Preto Casagrande. Negociações avançadas para contratar o volante Gregory do Inter Miami, foi o que trouxe de informação o Juan Melo do GE.globo, em live no canal do YouTube do GE, nessa tarde desta quarta-feira. Beleza? Outra situação desta terça-feira, na verdade, perdão. Negociações avançadas com o Gregory e também a situação do Ferreirinha. O Bahia está na briga para atravessar o São Paulo pelo jogador que negocia salário e tempo de contrato com o Tricolor de Aço. Entretanto, a preferência familiar e, claro, pessoal é que o Ferreirinha vista a camisa do São Paulo. O Ferreirinha que é São Paulino desde criança, segundo informações do Gabriel Sá, apuradas no dia de ontem. Outra situação também é que temos três reforços de peso engatilhados e sem pressa para anúncios, de acordo com a raíza simplícia do portal Gol Brasil. E, claro, as informações sobre o Ferreirinha foram apuradas pelo GE.globo, pelo Darino Senna e pelo Yuri Santana. Mas o Bahia está disposto a dar esse chapéu na equipe do São Paulo. Everton Ribeiro fechado, como vocês já sabem aqui no canal ECB TV. Yuri Santana, Venecazagrande e GE.globo também confirmaram informações. Negociações com o meio atacante Thiago Palácios estão avançadas, segundo o Rafael Sextas e o Yuri Santana. O Bahia fez uma oferta de 12 milhões de euros pelo Maurício do Inter, segundo a ESPN Brasil. E a proposta do Jean Lucas, que o Bahia acabou fazendo e, segundo o Preto Casagrande, a assinatura contratual aconteceu. E que o Bahia fez a proposta, segundo o Matheus Barbastro, de 3 milhões de euros ao Mônaco e 3,5 milhões de euros ao Santos. Totalizando 6,5 milhões de euros, ou seja, 35 milhões de reais. E sobre o Gregorio, como eu falei para vocês, essa situação do Juan Melo. Negociações também pelo lateral-esquerdo Paulinho, do Midtland, segundo informações do Leiro do Info. Além do interesse no Iago, lateral-esquerdo do Augsburg, da Alemanha. Além do interesse pelo zagueiro Léo Duarte, do Bazakechir, da Turquia, segundo informações da TNT Sports. Então, resumidamente, essas são as últimas informações referentes ao Bahia no mercado da bola. E agora, o Bruno Andrade e o André Hernand trouxeram uma informação bombástica. Olha só, Bahia e Palmeiras estão na disputa pelo Carlos Vinícius. São Paulo também sondou, mas não avançou. O Fulham quer negociar o atacante em janeiro com a situação do Tricolor de Aço e o Palmeiras interessados nesta contratação. Bahia e Palmeiras estão na disputa por Carlos Vinícius do Fulham. Bora ver aqui essa matéria aqui do UOL completinha, matéria do André Hernand e do Bruno Andrade. Carlos Vinícius é alvo da disputa concreta de dois clubes brasileiros neste momento, Bahia e Palmeiras. A dupla já fez as primeiras abordagens nos bastidores e agora aguardam novos avanços por parte do Fulham. Recentemente, São Paulo também fez uma sondagem, mas a princípio parou por aí. O clube inglês está disposto a negociar o atacante brasileiro já em janeiro, venda ou empréstimo com opção de compra. Tendo o aval total do técnico português, Marcos Silva. Há ainda alguns pretendentes do futebol espanhol e no México, especialmente do Monterrey. Aos 28 anos, Carlos Vinícius está na Inglaterra desde a temporada passada. Em um e meio, em Londres, participou de 47 jogos oficiais, marcou oito gols e anotou três assistências. Acho que ele colocou aqui um ano e meio, acabou cortando. Antes de rumar para o Fulham, com quem tem contrato até junho de 2025, o goleador passou por Mônaco, Tottenham e PSV, além do Rio Ave e Benfica, onde fez mais sucesso, tendo sendo vice-artilheiro, vice-campeão e artilheiro da Liga Portuguesa de 2019 e 2020. Carlos Vinícius vale lembrar que chegou a passar a gente pelas categorias de base do Santos e Palmeiras entre 2014 e 2015. Então, estas são as informações. Só uma correção que acabei lendo errado aqui. Ele foi vice-campeão e artilheiro da Liga Portuguesa em 2019 e 2020, na temporada 2019 e 2020, lá no Benfica. Então, esta é a informação de momento, é que Bahia disputa a contratação de Carlos Vinícius com a equipe do Palmeiras. Ele que chegou, inclusive, a quase fechar com o Bahia na última janela, como informou nosso parceiro Matheus Barbasso do canal Somais Bahia. Carlos Vinícius, 28 anos. Ele tem avaliado o seu valor de mercado de 6 milhões de euros, de acordo com o Transfer Market. Claro que pode ser para menos ou para mais esta situação. Tem 1,90m e atua como centroavante. Resta saber o seguinte, será que ele entra nessa situação do que o Preto Casagrande trouxe? Pelas definições que o Preto trouxe de informação, ele não entraria. Ele não tem história na seleção, nem gosto em Copa do Mundo. Então, seria um movimento à parte desse Camisa 9, que é preterido, no caso, que é alvo do Bahia no mercado, segundo o Preto Casagrande, em informações do mercado. Então, será que vai ser esse reserva? Será que vai ser esse cara que vai elevar esse patamar do nosso plantel? É algo que a gente pensava. Então, o centroavante, por exemplo, que possa revezar ali com esse titular, que possa também ser uma alternativa à altura no banco de reservas? Com certeza. O Carlos Inícius, apesar de não ter bons números no Fulham, esse ano, nessa temporada, são 15 jogos e 3 gols marcados. No último ano, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. São 47 partidas pelo Fulham, 8 gols e 3 assistências. Destaque, ele teve muito mais no Benfica, onde chegou a fazer 24 gols em um ano e, claro, marcando 10 assistências também. Então, foi um número muito expressivo aí em 2019 pelo Benfica, jogou no Mônaco também. É um cara que tem passagens consideráveis pelo futebol europeu em clubes grandes. Então, chama a atenção esse movimento. É um cara que tem 28 anos, 83 quilos e é um jogador que, pelas suas características, pode ajudar bastante o esquadrão de aço na sua respectiva temporada. Vamos ver como é que vai ser o desfecho desse negócio. O Carlos Inícius é um cara que não é tão pesadão assim, tem velocidade, apesar de ter 1,90m. É um cara que pode jogar como ponta, por exemplo, pode estar na área também aparecendo bastante para finalizar. Mas, pelo que eu pouco acompanhei do atleta, ele tem mais mobilidade do que muitos centro-avantes, que são um pouco mais de posição, mais de finalização, mais de etapas de definição. Então, essa é a minha visão sobre o Carlos Inícius. É um cara que tem qualidade, tem sim, e que pode agregar muito valor ao Bahia, caso feche com o esquadrão de aço, para 2024 e, posteriormente, o seu contrato deve ser um contrato um pouco mais longo, de 3 anos. Se realmente acontecer, eu acho que enxergo nessa possibilidade de um contrato de mais de 2 anos com o Carlos Inícius, porque tem 28 anos, acho que ainda pode ter um pouco mais de prorrogação. Mas, enfim, ainda no campo da situação especulatória, mas a proposta deve ser formalizada em breve, deve ser efetuada em breve pelo Bahia, como trouxe de informação o UOL. Bahia disputa com o Palmeiras, o Carlos Inícius. Os dois desejavam centro-avante, desejavam esse jogador desde o ano passado. Então, não é novidade para ninguém essa informação em relação a esse interesse. Mas, agora, o Bahia disputa com o Palmeiras e a briga vai ser boa. Tomara que o Bahia possa vencer essa luta no mercado de transferências do Esquadrão de Aço. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscreva-se no canal, ativem todas as notificações. Um abraço e até a próxima. Bora, Bahia!